Nova Friburgo vem crescendo a cada ano. Um pouco mais de 182 mil habitantes, é normal que a quantidade de veículos também cresça. Ao longo do tempo, esse crescimento se tornou cada vez mais problemático. E hoje, é um transtorno andar pela cidade na hora do rush. Tá brabo, tá brabo não andar. Péssimo. Parando tudo. Péssimo, caótico. Tem mais carro do que motorista em Nova Friburgo. Com todo esse problema, o melhor é sempre procurar algo que faça o trânsito fluir. Mas não é bem isso que vemos. Há pouco mais de um mês, uma das avenidas com mão inglesa da cidade está fechada, obrigando os motoristas a fazerem o contorno no Paissandu. Vai desembocar tudo no Paissandu, vai embolar mais ainda. Pior ainda, já tá complicado já. Ali facilitava o contorno. Em 2012, houve na cidade a campanha eleitoral para a escolha do novo prefeito e vereadores. E não faltou por parte de todos os candidatos para apostas para resolver os problemas no trânsito. Mas até o momento, o caos continua. E se algo foi feito, passou despercebido. Eu tô esperando o choque de transição até agora, né? O choque que a gente tá levando é a gente no gasto de combustível pra poder andar em Friburgo. Agora é aguardar e esperar o quanto antes para que esse transtorno seja solucionado o mais rápido possível.